A consulta do FAP agora vai poder ser feita através da conta gov.br É sobre essa novidade que nós vamos falar aqui nesse vídeo Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o seu like Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel Eu tô aqui num vídeo de atualização, eu tô aqui num vídeo de novidade Porque agora o FAP vai poder ser consultado numa nova plataforma através da conta gov.br Eu ainda não fiz o acesso, eu vou fazer o acesso aqui junto com vocês nesse vídeo, tá? E eu queria compartilhar aqui com vocês porque saiu uma notícia lá no site do gov.br Na área ali relacionada ao Ministério da Previdência e Trabalho Eu vou deixar o link dessa notícia aqui na descrição e fala sobre a consulta do FAP Que pode ser feita agora por meio do novo portal no gov.br Muito bem, a notícia vai dizer que o FAP, bem como as contestações e recursos Foi modernizado pra garantir maior fluidez nas consultas E adequando as novas estruturas tecnológicas E agora o seu acesso vai poder ser realizado por meio do gov.br E não mais pela senha de serviços previdenciários cadastrados na Receita Federal Aqui ele vai dar o link pra você acessar A gente já vai clicar no link aqui E aqui ele traz um outro link com orientações A gente vai, ó, já tá com essa cara nova aqui, ó Essa é a cara nova do FAP E aqui ele tem as orientações ali Manual de acesso ao novo sistema do FAP Tem manual de contestação também Na aplicação antiga E por aí vai, tá? Então aqui ele já tem um manualzinho aqui Que vai ensinar você a acessar também Eu acredito que não deve ter mistério, tá? A gente vai fazer aqui tudo de maneira intuitiva Eu já não olhei aqui nem nada Eu vou fazer aqui junto com você Tudo de maneira intuitiva, tá? A nova forma de acesso tem como finalidade Substituir anteriormente utilizada Permitindo a consulta do FAP E os elementos de cálculo Bem como o envio e a consulta de contestação E de recursos apresentados pela empresa Entretanto, para garantir que todos os usuários Possam se adaptar ao novo formato de apresentação de dados Haverá um período de convivência de 41 dias Onde, claro, você vai poder acessar o novo site Como o site antigo ali, né? Os dois você vai poder utilizar Ressaltamos que as informações exibidas Em ambas as aplicações são a mesma Por quê? Porque utilizam a mesma base de dados, tá? A diferença no layout que, claro O novo site vai estar com uma carinha nova A partir do dia 15 de janeiro A aplicação antiga será descontinuada E a consulta dos elementos do FAP Antes como cadastramento, acompanhamento e contestação Será feito exclusivamente pela conta gov.br A mudança decorre de necessidade De modernização tecnológica do sistema FAP Web E da utilização de autenticação de usuários A partir do sistema atualmente utilizado Em diversos serviços públicos No caso, aí, o gov.br É todo um dos serviços mais acessíveis Em vetores dúvidas e problemas identificados Devem ser reportados via e-mail Deixaram o e-mail aqui Tá? E aí ele vai trazer mais informações relacionadas Ao FAP, né? O que é o FAP, etc, etc, etc O manual tá aqui Tá na versão 1.0 Tem aqui as orientações de utilizar Vamos acessar aqui, então Então eu vou entrar aqui com o gov.br Vamos lá, vamos ver se ele tá Ah, foi lá pra telinha do gov.br Posso acessar com o código, né? Com o CN aqui Ou com o sindicato digital Ele vem aqui pra autorizar, né? Essa etapa sempre tem Autorizar o acesso aos serviços Vai ocorrer um erro inesperado Vamos entrar de novo Vamos refazer aqui o processo agora Deu algum erro no certificado ali Que eu selecionei Vou tentar aqui com outro certificado agora, tá? Vamos lá Ao vivo tendo essas coisas Queria pegar um certificado mais antigo Que já tinha o FAP calculado Vou pegar esse aqui Vamos ver Autorizar De novo O usuário O usuário sem CNPJ tá vinculado ao gov.br Pra acessar o FAP é necessário solicitar a vinculação dos CNPJ Conforme o procedimento de inscrito de acesso Vamos lá Tá dando um erro aqui Tá pedindo pra vincular o CNPJ, tá? Não deveria dar esse erro Porque a gente já utiliza ali no E-Social Mas eu vou acessar aqui pelo gov.br E vou fazer essa vinculação Ver se dá certo Autorizar Provavelmente você vai passar por isso aí também Deixa eu tentar novamente Autorizar Pronto Acho que agora ele fez, né? Deixa eu ver aqui Vou acessando aqui Vincular CNPJ toda a empresa Vincular CNPJ a ver certificado Autorizar Vincular a empresa do CNPJ Vamos lá Tudo intuitivamente aqui, galera O que você vai fazer aí? Vou vincular Pronto Tá vinculado aí o representante legal Vou sair aqui e vou fazer o acesso de novo Porque ele já fez a vinculação A vinculação veio realizada com sucesso Bora fechar aqui Vamos fazer de novo o acesso Vamos lá, então Deixa eu sair aqui novamente Que eu já fiz a vinculação ali, tá? Vocês acompanharam aí, tá? Ele tem que vincular primeiro Eu tô fazendo aqui de maneira intuitiva Vocês viram que eu não olhei o manual Tô sendo bem intuitivo aqui O que ele tá me pedindo pra eu fazer, tá? Então Pediu pra eu vincular O CNPJ ao representante Fui lá, vinculei E agora eu vou acessar novamente Agora ele já reconheceu a vinculação Então aqui eu vou em consultar Tá bem clean mesmo Bem clean Consultar Vou selecionar aqui a vigência Vou selecionar aqui a raiz CNPJ Você sabe que o FAP Ele é por estabelecimento Vou em pesquisar Ah, opa Até tá pedindo pra informar o estabelecimento aqui Vamos lá Deu aqui o FAP e-mail Tem aqui um PDFzinho pra você imprimir Aqui tem os dados da empresa Aqui abaixo tem a parte de cálculo Folha E etc, etc, etc Indicadores de cálculo E aqui esse ano vai ser meio, né? Basicamente é isso, galera Basicamente é isso Se quiser gerar o PDFzinho Ele gera um PDF aqui Pra você baixar a consulta Tá muito bacana esse PDF aqui gerado Parece que você tem CAD Você tem B91, B92 Pensão, acidente Média de rotatividade Tá muito bacana Deixa eu voltar aqui no início Aqui tem a parte de contestação, tá? Se você quiser consultar anos anteriores também Você vai colocar aqui anos anteriores Seleciona a raiz Seleciona o estabelecimento Se tiver mais de um Faz a consulta Tá? Aqui tá neutro Não tem, ó Tem até as informações aqui de neutro Em fácil dispositivo e tal, tal, tal Neutro porque a empresa acabou Não tem tempo Porque a empresa foi aberta Então não tem cálculo Aí eu utilizo neutro Utilizo a 1 Bem bacana Bem clean Bem legal mesmo Vamos voltar aqui no manual Eu vou deixar o manual aqui na descrição Basicamente ele fala isso, né? Você consultar Você aplicar filtros Traz ali a legenda das informações E não tem Gerar PDF Não tem muito mistério aqui não, tá? Não tem muito mistério não E tem outras informações adicionais ali Mas achei bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Então pessoal Basicamente é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Ó, lembrando que ele pede pra vincular E vamos fazer de novo o processo de vinculação? Eu tenho um outro cliente aqui Bora fazer esse mesmo processo Deixa eu sair aqui A gente vai fazer o acesso novamente E ele vai pedir pra você fazer a vinculação do certificado digital Deixa eu vir aqui novamente Bora lá Acessar aqui Primeiro o acesso é entrar com gov.br Selecionar aqui o certificado Ele vai dar aquele erro, né? Dizendo que o CNPJ não tá vinculado Aí ele vai te direcionar aqui, ó Pro seu acesso do gov.br Então você vem aqui pro site do gov.br E entra nesse endereço aqui, ó Acesso gov.br Aí ele vai Deu o erro aqui Pronto Ele me levou aqui pra minha conta gov.br, tá? Ele tá levando aqui, ó Pro acesso da pessoa física Pelo que eu tô vendo aqui Aí eu vou vincular o CNPJ Na pessoa física Então eu vou vincular Vou autorizar Vou vincular a empresa ao CNPJ Vou assinar novamente Vou vincular Pronto Já vinculei o representante legal Aí eu vi aqui que demorou alguns segundinhos Então eu vou sair aqui Eu vou fechar E vou entrar novamente, tá? Vamos lá Entrar Cessar aqui Ok Vamos ver se ele já reconhece Não, ainda não reconheceu Eu vi aqui que demorou Ó, agora ele já reconheceu Pronto Então eu vou colocar aqui em consultar Novamente Beleza Consultar foi feita Pra essa empresa aqui vai ser Um neutro, tá? Vai ser FAP neutro Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Meu objetivo aqui foi mostrar essa novidade Ver o que foi tudo intuitivamente, né? Não tinha lido manual Não tinha lido nada Fui fazendo aqui com vocês Na verdade eu gosto muito de fazer isso Quando tem uma Quando sai alguma aplicação nova É... Eu tento mexer Descobrir ali os caminhos Claro Eu olho também o manual Vou comparando se tiver dúvida Mas a ideia é que esses sites Essas plataformas novas Que estão surgindo no mercado Elas sejam bastante atentivas Pra que o usuário consiga entender, né? Qual o caminho ele deve seguir ali na utilização Eu vou deixar aqui embaixo o link da notícia O link do manual De acesso à plataforma E eu espero que você consiga fazer o acesso aí sem problemas E também consiga fazer as consultas Se você já está usando um novo site Uma nova plataforma Volta aqui no vídeo depois Deixe um comentário aqui abaixo E compartilhe esse vídeo aí Nos grupos do WhatsApp Do departamento pessoal Que o pessoal precisa saber Dessa atualização E a gente se vê na próxima Não se esquece de se inscrever aqui no canal Ativar a notificação E também deixar o seu like E também deixar o link da notícia